Algumas celebridades, apesar da fama e do sucesso, ainda têm comportamentos inaceitáveis, principalmente contra mulheres. Park Hyejin é um nome bastante conhecido na indústria dos doramas, mas seu comportamento em relação às mulheres deixou muitos fãs decepcionados. Ao longo dos anos, ele acumulou várias polêmicas, e a maioria delas tem a ver com seus comentários preconceituosos e visões retrógradas sobre suas colegas de trabalho. Em uma ocasião que deixou o público desconfortável, ele participou de um programa de variedades onde foi apresentado por uma mulher. Ao invés de agradecer ou responder de forma educada, Park Hyejin simplesmente disse O comentário, feito em tom de brincadeira, na verdade foi extremamente rude e ofensivo, deixando a apresentadora visivelmente constrangida. E as atitudes de Park Hyejin não pararam por aí. Durante um quadro em outro programa, onde os participantes deveriam criticar seus colegas de elenco, ele se referiu a Seo In-young como uma Dwayne Jung Nyeo, expressão que em coreano é usada de forma depreciativa para rotular mulheres vistas como exigentes ou obcecadas por luxo. Esse comentário pegou mal, especialmente porque foi dito em tom de zombaria, reforçando estereótipos negativos sobre mulheres. Além disso, Park Hyejin mostrou mais uma vez seu lado problemático durante uma participação no programa Happy Together. Quando perguntado sobre o que achava que suas colegas de trabalho precisavam, ele fez uma série de comentários ofensivos. Para uma das atrizes, ele disse sem hesitar Acho que você precisa fazer dieta. Quando questionado sobre outra colega, ele sugeriu que ela fizesse Botox, como se fosse um conselho amigável. E para uma terceira atriz, ele afirmou que ela deveria usar produtos para clareamento de pele, deixando claro que julgava a aparência física de suas colegas sem nenhum filtro. Apesar de toda a repercussão negativa, Park Hyejin nunca se desculpou por suas palavras, e isso só reforça a ideia de que ele realmente não vê problema no que disse. É um comportamento machista e desrespeitoso, que certamente deixou uma marca negativa em sua carreira e na forma como o público o vê. Kim Hyun-jung é um nome que muitos fãs de doramas lembram com carinho, principalmente por seu papel em Boys Over Flowers, que o catapultou para a fama e o tornou um dos rostos mais amados da Coreia. Mas, por trás da imagem de príncipe perfeito, a realidade foi bem diferente, e sua carreira foi abalada por um dos maiores escândalos da indústria coreana. Em 2004, sua ex-namorada veio a público com uma acusação chocante. Segundo ela, Hyun-jung a agrediu fisicamente durante o relacionamento, a ponto de quebrar suas costelas. O ator tentou se defender, alegando que tudo não passava de uma brincadeira, mas a desculpa soou fraca e insensível diante da gravidade das alegações. O caso não terminou aí. Pressionado pela opinião pública, Kim Hyun-jung acabou aceitando um acordo financeiro e pediu desculpas. Mas isso não foi suficiente para apagar o escândalo de sua imagem. E como se a situação já não fosse ruim o bastante, em 2015, sua ex-namorada voltou a aparecer com novas alegações. Desta vez, ela afirmou que estava grávida do ator e que havia sofrido um aborto espontâneo devido a uma agressão física durante uma briga. O choque foi grande e a história se tornou um escândalo nacional. Em resposta, Hyun-jung processou a ex-namorada por difamação, alegando que tudo não passava de mentiras para prejudicar sua carreira. A batalha judicial foi longa e arrastou-se por anos. Em 2020, o Supremo Tribunal da Coreia finalmente deu um veredito, decidindo a favor de Kim Hyun-jung. O tribunal afirmou que não havia evidências suficientes para provar que a ex-namorada havia sofrido um aborto devido à violência do ator. Apesar da vitória legal, o estrago já estava feito. A imagem pública de Kim Hyun-jung nunca mais foi a mesma. E o escândalo ainda é lembrado por muitos, manchando sua reputação de forma quase irreparável. Lee Kyung-jung é um ator veterano que muitos conhecem por seus papéis em séries populares como Vagabonde e Vincenzo. À primeira vista, ele parece ter uma carreira sólida e uma reputação impecável, mas a realidade é bem mais sombria. Em 2002, um dos maiores escândalos da indústria coreana envolveu seu nome, abalando sua imagem e chocando o público. O ator foi preso e levado a julgamento sob acusações gravíssimas. Ele teria tido relações com uma atriz menor de idade em troca da promessa de papéis em seus futuros projetos. Durante o julgamento, Lee Kyung-jung tentou se defender, afirmando que não sabia que a atriz era menor de idade. No entanto, essa desculpa logo caiu por terra e o tribunal não teve dúvidas em considerá-lo culpado. As evidências mostraram que ele não apenas sabia da idade da jovem, mas também a manipulou, usando sua posição de poder para explorar a atriz, prometendo que isso poderia ajudar a alavancar sua carreira. O caso foi um choque para a indústria, e a sentença de 10 meses de prisão parecia até leve, considerando a gravidade do crime. Por muitos anos, o nome de Lee Kyung-jung foi praticamente banido da indústria do entretenimento. Ele foi colocado na lista negra e ficou longe das telas, com poucas pessoas dispostas a trabalhar com ele. Sua tentativa de retornar à carreira foi marcada por muita polêmica, com o público dividindo opiniões sobre seu retorno. Alguns acreditam que ele pagou pelos seus erros, enquanto outros acham que ele nunca deveria ter tido a chance de voltar aos holofotes, considerando a gravidade de suas ações. Enquanto muitos atores escolhem manter suas opiniões pessoais em sigilo, especialmente quando o assunto é aparência, Kim Young-kwang não teve o menor receio em compartilhar suas visões controversas. Durante uma entrevista para a revista Vogue Girl, ele fez comentários que pegaram todos de surpresa e revelaram um lado nada agradável de sua personalidade. Quando perguntado sobre o tipo de aparência que ele prefere, ele disse Odeio qualquer pessoa que pareça patética, sem qualquer filtro. A declaração deixou o público desconfortável e não parou por aí. Kim Young-kwang continuou, dizendo que julga as pessoas pela primeira impressão e que, entre suas preferências, ele odeia ver mulheres usando bonés grandes e grossos. Ele afirmou abertamente que prefere estar cercado por pessoas bonitas, independentemente de serem homens ou mulheres. Para ele, aparência parece ser o fator mais importante ao conhecer alguém, e ele não vê problema algum em admitir isso publicamente. Esses comentários, considerados por muitos como extremamente superficiais e ofensivos, causaram um mal-estar entre os fãs e a indústria. Ter uma atitude desrespeitosa com mulheres já é problemático, mas Lee Seo Won levou isso a um nível completamente diferente, com um comportamento que pode ser descrito como criminoso. Conhecido por seus papéis em dramas como Hospitalship, e por ser apresentador do programa Music Bank, Lee Seo Won se envolveu em um dos casos mais perturbadores da indústria do entretenimento coreano. Em 2018, ele foi acusado de tentar beijar e tocar uma colega de trabalho contra sua vontade, em um ato que rapidamente se transformou em algo muito mais sério. A situação piorou quando a vítima, desesperada, tentou ligar para o namorado pedindo ajuda. Em resposta, Lee Seo Won a ameaçou com uma faca, deixando claro que não estava disposto a aceitar uma rejeição. A polícia foi chamada imediatamente, e ao chegar no local, encontrou o ator segurando a faca, o que confirmou a gravidade da situação. O caso rapidamente se tornou um escândalo nacional, e Lee Seo Won foi levado a julgamento. Durante o tribunal, sua defesa foi ainda mais chocante. Ele afirmou que estava tão bêbado que não conseguia se lembrar de nada do que havia feito. Essa tentativa de culpar o álcool pelo seu comportamento não foi bem vista, e ele acabou se declarando culpado, na esperança de conseguir uma pena mais leve. No entanto, o estrago já estava feito. Sua carreira acabou ali, de forma abrupta e definitiva, com muitos na indústria se recusando a associar seus nomes ao dele. Alguns atores não se limitam a fazer comentários desnecessários. Eles chegam a ofender diretamente suas colegas de trabalho, e Yoo Yeon Seok é um exemplo disso. Durante uma conferência de imprensa para promover o filme Mood of the Day, Yoo Yeon Seok fez uma declaração que deixou todos chocados. Quando questionado sobre o tipo de roupa que achava atraente em um encontro, ele respondeu de forma polêmica. Prefiro quando as mulheres usam roupas transparentes, porque isso mostra que elas estão interessadas. A declaração foi vista como extremamente sexista, dando a entender que o valor de uma mulher está diretamente ligado ao quão reveladora é sua roupa. Sua colega de elenco, Moon Chaewon, não deixou o comentário passar em branco e rebateu de maneira educada, dizendo que ela prefere usar golas altas, que cobrem mais o pescoço. A resposta deveria ter encerrado o assunto, mas Yoo Yeon Seok decidiu piorar ainda mais a situação ao retrucar. É por isso que você está solteira. O público ficou atordoado com o nível de desrespeito, e o comentário gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Muitos consideraram que ele ultrapassou a linha do que poderia ser uma brincadeira, especialmente em um ambiente profissional. Apesar da reação negativa do público, as palavras de Yoo Yeon Seok não tiveram grandes repercussões em sua carreira. Em 2020, ele conseguiu um dos papéis mais importantes de sua trajetória no popular drama Hospital Playlist, onde conquistou uma nova legião de fãs. Mesmo após as críticas, ele nunca se desculpou publicamente pelo ocorrido, o que levanta a questão. Será que ele realmente não vê problema em seus comentários? Ou acredita que seu status como ator o protege de qualquer consequência?